Olá, 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 olá Cada um tem seu hobby, o meu hobby está na minha camiseta mesmo Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português Vocês sabem, eu sou muito curiosa sobre o tudo que tem conexão com o Brasil E claro que eu já ouvi várias vezes sobre os casos misteriosos que aconteceram no Brasil Sobre alguma menina que chorou com diamantes Sobre algum IT que chegou em alguma cidade pequena Sobre algumas coisas que alguém viu em algum lugar e a gente não sabe Com certeza se é verdade ou não, blá 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 Eu tenho medo Agora eu achei algo curioso e quero entrar mais nesse assunto Quero descobrir mais sobre alguns mistérios brasileiros Porque essas terras tupiniquinses devem ter várias coisas curiosas, não é? Cidades desconhecidas, cidades perdidas, cidades abdidas, não sei Achei o vídeo que chama os lugares mais misteriosos do Brasil Então, espero que o lugar número 1 é aquele lugar do Brasil Aquele cidade onde as pessoas param de comer a sair com camarão E começam do nada a comer com leite condensado Essa é fronteira entre o norte e o outro, esse centro-oeste, né? Sudeste? Eu vou passar no meu Twitter que eu estou perdida Esse lugar deve ser o mais misterioso de todos Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para não perder os meus vídeos E capricha no like Isso é de graça hoje mesmo, somente hoje mesmo E vai ajudar muito para o nosso canal Olá? Olá? Tá bom? Beleza? Então vamos lá para o vídeo Todo mundo sabe que existem diversos lugares no mundo Que são conhecidos pela fama de serem estranhos e misteriosos Como por exemplo o Triângulo das Bermudas, a Área 51, as Pedras de Stonehenge Antártida, Pirâmides do Egito e muitos outros lugares misteriosos Mas você sabia que existem lugares misteriosos e enigmáticos aqui no Brasil? Alguns desses lugares brasileiros supostamente abrigam portais para outras dimensões Histórias sem explicações que aconteceram em alguns lugares aqui do Brasil Então já se prepare aí porque no vídeo de hoje Nós iremos mostrar para vocês os lugares mais misteriosos do Brasil Se você gosta de mistério e está esperando um vídeo sobre mistérios no Brasil Já vai deixando o seu like aí embaixo Aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito E agora vamos para o vídeo Puxa a vinheta Não quero, assustador, não quero Mas quero coisas curiosas, curiosidades, eu estou a primeira Brasil Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Brasileiro Marques Opa galera, sou o Daniel Italiano Molo E se tem uma coisa que intriga e mexe com a cabeça dos seres humanos São os mistérios e os fenômenos inexplicáveis É verdade Todo mundo quer saber a real explicação por trás das coisas E no nosso universo muitas coisas acontecem sem deixar nenhum rastro de explicação Não só no universo, mas aqui no nosso mundo Mas especificamente no Brasil Muita coisa de estranho já aconteceu E muitos segredos permanecem guardados até hoje E agora vamos conhecer os lugares misteriosos do nosso país Para de guardar segredos São Tomé das Letras São Tomé das Letras São Tomé das Letras galera É uma pequena cidade no interior de Minas Gerais Que possui muitos mistérios Lendas e também misticis Trembão Muitos acreditam que ela é um dos sete pontos energéticos da Terra O que possui vibrações magnéticas e campos de energia Que facilitariam a conexão espiritual e com o cosmo Você já foi pra lá né? Já mano O que você presenciou de diferente assim? Eu vi a Via Láctea a olho nu O desenho da Via Láctea assim? O peido de estrelas assim ó Peido Mancha É então Existe também uma teoria mais viajada Que diz que ali em São Tomé existe uma passagem para Machu Picchu What the fuck? Lá do outro lado do continente Sem falar é claro dos inúmeros avistamentos de ovnis Seres sobrenaturais e fenômenos estranhos que acontecem por lá Galera acredita que lá tem fada né? Duende Tem umas bruxas andando na rua Inclusive é de lá de São Tomé que vem o Garra Duende Aquele duende que fica aprisionado na garrafa Que muitas pessoas acreditam que o duende tem poder de fazer coisas acontecerem Inclusive se quiserem vídeos sobre isso já vai deixando o like Eu quero que coisas acontecerem Comenta também Deixa o like E esse lance de São Tomé ser famoso com essas histórias Não é de agora Vem lá do século XVIII galera Segundo as histórias um escravo chamado João Antão Teria fugido da fazenda onde trabalhava E se abrigou em uma gruta que ficava bem ali no centro da cidade Segundo a história nessa gruta O homem teria recebido a visita de um outro homem vestido de branco E esse homem vestido de branco acabou entregando para ele uma carta de alforria E pediu para que o escravo levasse aquela carta ao seu patrão Então com o documento em mãos o escravo voltou à fazenda E entregou aquele documento ao dono da fazenda O dono da fazenda sem entender nada Resolveu procurar aquele homem vestido de branco Por que você voltou? Pô Pô Então como ele não encontrou nada apenas dessa imagem Ele resolveu levar essa imagem para casa E naquele lugar onde ele encontrou a foto de São Tomé Que deveria ter a gruta dita pelo escravo Ele ordenou que construísse uma capela no local E futuramente essa capela ficou conhecida como A igreja matriz de São Tomé das Letras E a história disse Depois de levado aquela imagem São Tomé para casa, não se sabe como Mas a imagem reapareceu na capela construída E depois disso então Galera, os relatos estranhos E sem explicações, não pararam de acontecer Lá em São Tomé das Letras Todos os anos surgem vários relatos E experiências de coisas estranhas Que acontecem por lá com os turistas E também com os moradores Se eu tenho alguém De São Tomé das Letras Que está assistindo esse vídeo agora Por favor me fala se é verdade Aparece, acontece Como funciona Como que está essa igreja na verdade Isso é muito curioso É claro dos supostos contatos com seres de outros universos Aliens, duendes E existe até uma história que diz Que uma das cavernas da cidade ainda não foi explorada E que lá possa existir uma passagem subterrânea Que te levaria nada mais nada menos para Machu Picchu Eu queria ir para Machu Picchu de trem Fazer aquela viagem Ah, eu prefiro entrar na caverna e sair lá no Machu Picchu Muito mais da hora Eu que também Essa caverna é conhecida como a Gruta do Carimbado E fica localizada na estrada de São Bento do Abade Nem todo mundo acredita nessa história Que tem um portal para Machu Picchu Mas muitos acreditam que ali na cidade Existem vários portais Que podem te levar para outras dimensões Mas na verdade Aqui nenhum desses mistérios foi realmente explicado E segundo os moradores Bora A vida dessas lendas tem que ir para a cidade para ver com os próprios olhos Porque não se sabe ao certo do que realmente acontece na cidade Ah, e tem mais galera Um dos lugares mais misteriosos lá de São Tomé É um lugar chamado de Aladeira do Amendoim Caso de ser Aladeira do Amendoim aqui Isso porque nesse lugar Os carros sobem a ladeira sozinhos Mesmo estando desligados Estando de carro ou até mesmo a pé É possível sentir uma energia te puxando No caso, para cima da ladeira Contrariando qualquer lei da física E vários pesquisadores já foram até a ladeira Para tentar descobrir o que acontece Estranho Inclusive, galera, é um tema bastante interessante Pois já foram feitos vários testes Com carros e tudo mais Para tentar explicar o que pode acontecer Se quiserem, podemos fazer um vídeo a respeito E muitos dizem também Podemos ir para lá Uma pequena provinha Vamos dizer, uma amostra Da grande misticidade que acontece na cidade E é por isso que muitos consideram São Tomé das Letras Como um ponto de chacra De liberação de energia aqui da terra Serra do Roncador Jesus amado Eu estava pensando Sobre coisas mais leves Mas isso é muito sério É bem sério Eu, por enquanto, só conhecia algo assim Até ganhei um presentinho Da Varginha Pois você vai aparecer ainda no vídeo Não esqueça de se inscrever no canal, galera Serra do Roncador A Serra do Roncador é uma região de mais ou menos 800 quilômetros Que se estende desde o município da Barra do Garças No Mato Grosso Até a Serra do Gaximbo No Pará Mas também 800 quilômetros de muitos mistérios Mistérios, galera, que vão desde alienígenas Portais para outras dimensões E até mesmo uma lenda de que Atlântida A cidade perdida Possa ter existido por lá O local, galera, é até conhecido internacionalmente Conhecido como o grande ponto de energia do nosso planeta Assim como existem vários outros pontos de energia espalhados pelo mundo E segundo alguns estudos, esses sons são formados pelo contato dos ventos com os gigantes paredões de pedras E esse barulho, galera, é tão estranho e alto Que acaba se parecendo com o ronco eterno de uma pessoa que está dormindo Porém, roncando muito alto Deve ser um gigante, né? Isso, galera, só aumenta ainda mais o mistério do lugar E as histórias das pessoas que passam por lá Que consideram esse lugar como um dos pontos mais desconhecidos e misteriosos De toda a selva sul-americana E essa região, galera, é habitada por várias aldeias indígenas Como, por exemplo, os indígenas Chavantes E essa tribo guarda a entrada do túnel roncador Que, segundo as lendas, é um túnel que dá acesso a uma cidade subterrânea Eu ouvi falar que no Brasil ainda tem os tribos Nas florestas, nos matos brasileiros Quem ainda até não tinha os contatos com a civilização Com as pessoas Que eles moram em exalação ainda Com próprias tradições, próprias coisas, próprio jeito de viver ainda Como no passado até agora E, por exemplo, esses são quem guardam a entrada do roncador Isso é impossível imaginar Em algum outro lugar Jesus, é o Brasil Nemo, né? Lá também tem o Arco da Pedra Que é uma formação rochosa Considerada por muitos Como um dos pontos mais energizados da Terra E para alguns grupos Eles também acreditam que ali É um portal para uma outra dimensão E o caso mais famoso da Serra do Roncador Foi o desaparecimento do arqueólogo e explorador inglês Percy Harrison Um coronel da artilharia britânica Que simplesmente desapareceu na Serra do Roncador Percy estava em busca da civilização perdida de Atlântida E por volta de 1919 A sua busca levou ele lá para a Serra do Roncador Pois ele acreditava que ali poderiam existir Fortes evidências da cidade perdida de Atlântida Para ele, ali existia uma civilização intraterrestre Ou seja, que vivia dentro da Terra E segundo ele Tudo indicava que essa civilização Poderia ser os descendentes dos Atlantes Que no caso Seriam os descendentes dos antigos habitantes de Atlântida Então ele queria encontrar esse povo E fazer contato com eles Então em 1919 Ele acabou caindo Parece que ele encontrou E lá é melhor E ele ficou Pegando lá na Serra do Roncador E em 1925 Percy desapareceu misteriosamente Ainda quando estava lá na Serra E segundo algumas buscas que foram feitas Percy não deixou nenhum rastro e nenhuma pista Alguns dizem que ele foi atacado e enterrado por um grupo de indígenas Já outros acreditam que ele achou algum tipo de portal Ou que acabou entrando em algum lugar e nunca mais voltou E segundo o sobrinho neto de Ele partiu Partiu E nunca mais voltou Percy Que foi em busca da missão de encontrar algum vestígio do seu tio avô Timothy, o sobrinho neto Afirma que o último vestígio que Percy e seu avô deixou Teria sido em um lugar chamado Gruta Seca E Gruta Seca é uma das muitas cavernas que existem lá na Serra do Roncador E o diferencial dessa caverna Ela está ligada a túneis ligados a várias outras cavernas Pode ser, não precisa ir pra lá Poder assim virar um labirinto de túneis Dentro da montanha Mas mesmo assim nada de Percy foi encontrado Mas e aí, será que Percy conseguiu encontrar a cidade secreta? Ou ele simplesmente desapareceu? Além dessa galera Existem várias outras histórias Que envolvem a Serra do Roncador E uma história mais misteriosa Que acontece lá Do que outra Sobre a Caverna dos Pezinhos, galera Dizem que essa caverna é protegida pela Aeronáutica E durante a visita é possível ver apenas a entrada dessa caverna Já que mais pra frente é possível ver que a caverna está totalmente bloqueada com rochas Ninguém sabe ao certo quem colocou essas rochas ali Mas segundo algumas teorias, isso aconteceu por algum tipo de abalo sísmico Algum terremoto ali na região Que acabou derrubando algumas rochas E é por isso então que poucas pessoas sabem o que realmente tem ali dentro dessa caverna Mas o que assusta muita gente mesmo é logo na entrada Pois tanto na parede quanto no teto Existem várias marcas de pegadas A princípio parece apenas pegadas normais De humanos ou até mesmo de alguns animais Mas muitas dessas pegadas são estranhas Com dedos a mais ou dedos a menos Algumas pegadas tendo 4, 3 ou até 6 dedos E por causa disso surgiram várias lendas e teorias Que falam sobre presenças extraterrestres naquela região Durante vários anos E por conta desses e vários outros mistérios A Serra do Roncador acaba sendo um dos lugares mais misteriosos aqui do Brasil Vamos lá? Bora agora? Ver os pezinhos, mano? Será que não foi alguém que fez mesmo? Tem que ir lá pra ver, né? Seis dedos, Jesus amado A Pedra da Gália, galera É um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui do Brasil E fica lá no Rio de Janeiro Ai, é muito lindo Ai, eu vi, eu vi fotos Nunca fui Eu ainda tô na grande espera De uma grande viagem Pro Rio de Janeiro Mas... Essa pedra fica entre São Corrado e a Barra da Tijuca E é o maior bloco à beira-mar do mundo Nós pulou de lá Pulei de asa delta, você pulou de... Parapente Foi da hora, hein, mano? Coragem A Pedra, galera, é muito alta Eu quero Proporcionando uma vista de 847 metros de altura E por conta disso, diversos turistas vão pra lá Ou para saltar ou para fazer trilha E também aproveitar uma bela paisagem do rio A parte superior da pedra se parece muito com o cesto de Gávea Que, pra quem não sabe, é aquele lugar que fica no alto das caravelas portuguesas E como essa pedra foi a primeira coisa que os portugueses viram ao chegar no local Eles a denominaram de Pedra da Gávea Essa, no caso, galera, é apenas a explicação pra origem do nome da pedra O que muitos não sabem é que esse lugar é palco de diversas lendas e mistérios Na montanha da Pedra da Gávea Em um lugar específico Parece ter um tipo de rosto antigo esculpido E além desse rosto, galera Também existem algumas inscrições misteriosas Que, segundo alguns historiadores Seria algo impossível de ter sido feito pela própria mãe natureza Ou seja, alguém escreveu esses mistérios ali Muitos acreditam que as figuras encontradas nas pedras Que são obras de civilizações muito antigas Podendo ter relações com os vikings, os fenícios, os antigos egípcios E para outros até mesmo de viajantes do espaço É extraterrestre E essas teorias dizem que muito antes dos portugueses chegarem aqui Povos antigos visitaram as terras brasileiras O rosto mais popular e conhecido da Pedra da Gávea Fica virado ao norte Mas ainda tem uma outra face meio inacabada Que está localizada voltada para o sudeste Já as inscrições misteriosas que falamos De uma civilização antiga Está localizada acima do rosto principal Na parte lateral Quase no topo da Pedra da Gávea Essas inscrições foram estudadas por muitos Durante muitos anos E naquela época ninguém conseguiu entender O que aquele código poderia significar Até que em 1963 Um professor de arqueólogo conseguiu chegar perto de uma tradução Segundo esse professor as inscrições estão escritas em fenício arcaico E foi lido da direita para a esquerda E nesse código ele encontrou a seguinte tradução Lá bettej bar Hidza naisifone ruts Tá, o que isso significa? Segundo ele isso significa Tyrofenícia Badesir primogênito de Jatabal E Jatabal é o nome que se refere a dois irmãos gêmeos Então ele é primogênito de dois irmãos gêmeos É o primeiro gêmeo que nasceu E que no caso seriam os filhos mais velhos de Badesir Então essa inscrição no caso se referia ao primogênito desse filho Esse rosto na verdade me lembrou Aqueles cabeças da Ilha da Páscoa Eles são bem parecidas, vocês não acham? É verdade A frase diz o seguinte Em 856 a.C. Badesir assumiu o lugar de seu pai no trono real de Tyro E segundo os historiadores existiu um cara chamado Badesir Que foi um rei fenício que existiu no ano 856 a.C. E muitos acreditam que a pedra da gávea É nada mais nada menos do que o túmulo desse rei fenício E o rosto esculpido aí na pedra seria o seu Seria o rosto do próprio Badesir Já outros dizem que a pedra não é a escultura do rei Badesir E sim como se fosse uma espécie de esfinge Com a cara de um homem e o corpo de um animal O animal estaria deitado e a cauda teria caído com o tempo E outra coisa galera estranha que acontece ali na região da pedra da gávea São algumas luzes estranhas e desconhecidas que aparecem no céu Algumas pessoas também afirmam ter visto seres estranhos circulando pelas pedras Pode ser até mesmo os guardiões do túmulo Ou até mesmo extraterrestres Mas galera nada disso foi confirmado E a pedra da gávea continua sendo um grande mistério aqui do Brasil Bom galera e esses foram alguns lugares misteriosos Vocês sabem que o Brasil é enorme E é claro que existem muitos outros lugares misteriosos Então se vocês gostaram Eu quero mais coisas Lugares misteriosos Quero Se vocês conhecem algum outro vídeo Sobre os lugares misteriosos Ou casas muito misteriosas Estranhas do Brasil Por favor Recomendem nos comentários Deixa o link Deixa o nome Eu vou procurar Quero assistir mais Porque minha gente Essas terras Essa é o que a gente chama o Brasil agora Essas terras Eles têm algo escondido Muito forte Eu não acredito Que antes da chegada dos portugueses Ou antes Somente quando Os indígenas moraram aqui Antes dos indígenas Não tinham nada É impossível acreditar Aqui realmente tem uma Energia grande E inexplicável E tanta coisa acontece Tudo isso que a gente sempre brinca Como você se fala Que o Brasil é assim Tudo junto Misturado Tudo assim E tudo muito especial Tudo muito diferente É verdade Pode ser Tem alguma explicação Outra Especificar Para tudo isso Que a gente não sabe E eu entrei No humor dos misterios Eu gosto desse assunto Na verdade Porque sempre é interessante O que está expandido Mas E para você querida O que assistiu Até agora Quero fazer Elagio do dia Você é o bolo Mais gostoso Da padaria Escolha o próximo vídeo Onde a gente vai se encontrar Até lá Abraços Tchau, tchau